Palmeiras, Gustavo Soler. Time do Palmeiras que joga amanhã contra o Bragantino, busca de novo chegar a liderança do campeonato nacional e a principal notícia do Verdão são que as conversas para a renovação contratual com o Gabriel Menino seguem a todo vapor e já nas próximas semanas o camisa 25 do Verdão pode acertar o novo vínculo com o clube até 2027. Gabriel Menino que tem 80% do seu passe vinculado ao Palmeiras, contrato até 2025, então pode estender mais dois anos de contrato e agora temos um...